Olha só, pegou um papel alumínio redondo, cortou igual o caracol e aí colocou num palito, preso com uma massinha, uma vela, acendeu a vela Mano, tá girando! Como assim? Vamos ver se funciona? Primeiro a gente vai pegar um papel alumínio no formato redondo e vai cortar em espiral Aí vai ficar assim, ó, desse jeito Peguei aqui o alumínio em espiral, coloquei nesse palito de churrasco e coloquei um alfinete aqui pra poder prender ele em cima Agora vamos acender a vela pra ver se vai rodar Ô, louco! Olha isso! Tá girando! Mano, muito legal! Que da hora!